Lígio No vestir Sempre a irosa O branco véu da saudade Como o teu rosto Linda princesa Olhai senhor Esta Lisboa do trazer Dos cruzados Da disparas E das toiradas Reais Das festas Das seculares procissões Dos populares Pergonhas matinais Que já não voltam mais Lisboa do e de prata Outra mais linda Não vejo Sempre formosa ao sorrir No vestir Sempre a irosa Teu semblante se retrata No azul cristalino No azul cristalino do tejo Olhai senhor Esta Lisboa do trazer Dos cruzados Dos cruzados Das disparas E das toiradas Reais Das festas Das festas Das seculares procissões Dos populares Verões matinais Que já não voltam mais Aliás E da marinais Que já não voltam mais Que já não voltam mais